Música Eu te enganei o muro do sol A prata da uva Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu A linha do tempo O destino escreveu Moedras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava Encontrar alguém assim Que sempre achasse bem os planos Que um dia eu fiz pra mim Você e eu Vou dizer Dessas frases que eu continuo aos pais Que tão fechando de louvar Pra ter uma vez Quando eu te vejo Eu me sinto tomado por onde eu vou Nesses frases Vou tentando descrever Eu me sinto tomado por onde eu vou Eu me sinto tomado por onde eu vou A linha do tempo O destino escreveu Moedras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava Encontrar alguém assim Que sempre achasse bem os planos Que um dia eu fiz pra mim Você e eu Você e eu Vou dizer Dessas frases que eu continuo aos pais Não deixamos o avalho pra ter mais Quando eu te vejo Eu me sinto tomado por onde eu vou Nesses frases que eu continuo aos pais Eu me sinto tomado por onde eu vou Necessa Nesses frases que eu continuo aos pais Não deixamos o avalho pra ver Então eu te vejo Você e eu Me sinto tomado por onde eu vou Nesses frases que eu continuo aos pais Eu me sinto tomado por onde eu vou Amém.